A mansa fera, enquanto eu domino a bela Cara, tô tão na bela, cristal pra cinderela Aquela que vai comigo pra onde eu vou Além do horizonte, foma os montes Vê o sol se propõe Seu melhor moletom Só pro poder tirar de onde o do bom Mac batom, que importa que na hora cá Nada desimporta, corta, corta Vamos pro making of, conteúdo impróprio Horário nobre, trilha sonora pro love TV abafa nossas vozes Tudo estremece, alivia meu estresse Cê destraz, me destrai, me desvai, me enlouquece Vou dar o que cê merece Melhor do dia quando anoitece Desce no passe de mágica Cê me aparece, toda sexy Fumaça vai, fumaça vem Mantenho os pés no chão enquanto a mente tá no além E ela vem, e ela vai Chapato com sorrisos que ela me traz Troca a vida de balada, ela tem um dom Troca o beca de gala, preferência moletom Mas se for passar e saio com ela Bebemos, dançamos, se amamos no caí da noite Jantar, luz de vela apaga Todas as luzes junto apaga Meus vacilo e se complica Liqui, peipe, corretivo, mais gata Tamo aí Na cama se entrega, se joga Cabelo na cara, lambuzo, fundi Fala, que quando me vê arrepia De ponta cabeça, fala Que meu beijo é viciante Que quanto mais beija, mais deseja E eu te desejo inteira Menina, mulher travessa De todas a mais perfeita Fala, que quanto mais eu pensar nela Mais perto de mim vai ficar Que quando ela cola em mim Nunca mais quer descolar Que quando ela tá sem mim Falta de mim vai sobrar E se sobrar amor não é ruim Eu quero é derramar Fumaça vai, fumaça vem Mantém os pés no chão Enquanto a mente tá no além E ela vem, e ela vai Chapado com sorrisos que ela me traz Mas cama é problema Pra mim é solução Tipo filme de cinema Várias cenas de ação Menta adrenalina Me dá mais tesão Mano, essa menina Me faz perder a noção Ela sabe como jogar É cheia de mistério Não tente a enganar Ela tem seu próprio critério Menina bandida Sorriso de princesa Eu bobo da corte Ela é realeza Tem muito swing Além da beleza Pra conquistar essa gata Tem que ser mestre em destreza Pois é Essa mina é fogo E eu sou vento Quando ela passa Destilando seu talento Eu fico Mó chapado Viajando em seu sorriso Ela é uma droga O meu único vício Fumaça vai Fumaça vem Mantenho os pés no chão Enquanto a mente tá no além E ela vem E ela vai Chapado com sorrisos Que ela me traz Mantenho os pés no chão 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 O que é isso?